Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar, em alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar, a tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Olá, boa tarde, estamos começando ao vivo, a tarde é nossa pra toda Santa Catarina, nesse clima gostoso de verão e claro, sexta-feira é um dia propício pra quê? Pra música, então aumenta o som na sua casa, vai lá! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, amor, foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Leva meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quem sabe cantar, canta, vai! Vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o samba estar mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o samba estar mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Aê! Começamos! Vocês gostaram? Muito bem, tô com o pessoal aqui, porque hoje a gente tá fazendo o nosso último. Maria Ester, boa tarde pra você aí no palco. O nosso último farofa, já já vai ter brincadeira. Tem o jogo da música, tem mais música e eu só tenho uma coisa pra dizer pra você. Canta pra mim aquela música aí, como é que é? Tá na hora do trem das onze, como é que é? Vai! Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morro em Jocenã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã É, Maria Ester, não tem mais tempo, hoje é o último nosso farofa, mas já já eu volto, claro, pra interagir mais com vocês e com o pessoal aqui, porque hoje tem brincadeira, tem prêmio e como disse, tem o jogo da música. Aguenta aí então, Laércio, que coisa boa começar o nosso programa de sexta-feira nessa animação. Um sambinha gostoso aqui na tarde é nossa. Laércio, aguenta então que a gente já volta ao vivo da praia de Canasvieiras, com brincadeiras pra vocês. Mas pra muita gente as férias estão acabando, gente, mas o verão não, e muita gente continua indo pra praia aos finais de semana, até durante a semana quem pode, quem tá de férias, né, levando aquele isopor, aquele cooler cheio de comida, cheio de bebida. Mas você sabe, né, como fazer uma farofada com responsabilidade? A gente foi atrás de dicas pra você não errar e farofar com saúde. É o nosso tema do dia. E olha só quem tá aqui comigo, a Luana Bertamoni, é nutricionista e ela que vai dar as dicas de como fazer essa farofada saudável. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Maria. É uma honra estar aqui. Vamos aprender como a gente pode se alimentar saudável na praia e de maneira segura, que é muito importante, porque a gente tem muita intoxicação alimentar rolando por aí, então a gente vai trazer dicas bem seguras hoje. Muito bom, porque assim, tem gente que pensar, mas é difícil comer bem ali na beira da praia. Se a pessoa se organizar, fizer tudo dentro de casa, com calma, dá pra comer bem na praia, né? Com certeza. Até trouxe aqui uma de opção de um sanduíche, eu já trouxe enroladinho no papel alumínio. Lembrando que a primeira dica é sempre deixar o papel alumínio, o brilho para fora, porque esse brilho para fora, ele espanta o calor. Se a gente for deixar o fosco para dentro, o fosco ele vai deixar a conservação mais geladinha. Então, sempre embrulhar com o fosco do papel para dentro e o brilhoso para fora. Essa já é uma dica que dá bastante diferença. Eu soube disso. Nunca soube disso. Sim. E muito importante também, gente, não fazer um sanduíche, por exemplo, tem gente que faz um sanduíche com frango desfiado, bota o frango dentro, quentinho, já embala e já fecha. Primeiro deixa resfriar na geladeira e depois, com o sanduíche resfriado, daí a gente vai embalar no papel alumínio, porque senão a gente traz o quente para o papel alumínio e bactéria adora coisas bem morninhas e quentinhas. Então, sempre deixar resfriar antes da gente embalar. Porque a ideia que a gente tinha era de tentar manter quentinho. É, não. O manter quentinho no abafadinho é o que as bactérias gostam de se proliferar, então tem que manter gelado. Manter geladinho. Então, fez, deixa na geladeira e quando for sair, daí pega, embola no papel alumínio e até a sugestão, colocar num pote para que não entre água, porque às vezes o que a gente faz? A gente pega a térmica e coloca gelo, esse gelo começa a derreter e acaba às vezes entrando no pão, molhando e às vezes o gelo não vai ter água filtrada do gelo, às vezes é um gelo com uma água de de a torneira, que também pode gerar contaminação. Então, sempre enrolar e botar num pote ou num saquinho de melhor qualidade, que seja mais assim, fechadinho, para a gente garantir também. Boa. E uma outra dica. Então, um sanduichinho, dica boa. Só que assim, não podem faltar as frutinhas também, um suquinho, né, para se hidratar. Ajuda muito, né? Até eu trouxe as frutas inteiras, isso faz bastante diferença, porque a fruta picadinha, ela acaba perdendo um pouco de vitaminas e minerais. Não é que não possa, a gente pode também, mas assim a gente vai manter todas as vitaminas, a vitamina C especialmente. Então, tentar frutas mais inteiras, como uva, morango, banana, maçã, pera, que são frutas mais fáceis da gente comer. E trouxe um tomatinho cereja, que também é super prático, gostoso, combina super bem com ovo de codorna, que às vezes as pessoas têm um preconceito com ovo de codorna, né? Mas é um excelente alimento, é super prático, nem de refrigeração não precisa, se ele está fechadinho. Ai, vamos falar mais do ovo de codorna, então, aproveitar que você começou. Porque a gente sabe que o ovo de galinha, a gente come sabendo que é super saudável, que tem muitos nutrientes, até para dieta, muito usado. E o ovo de codorna? Mesma coisa, ele é riquíssimo em proteínas, para a gente ter uma ideia, mais ou menos seis ovinhos de codorna equivalem a um ovo, um ovo inteiro, um ovo de galinha normal, né? Então, é uma ótima opção. Tem um pouco mais de sódio? Tem um pouco mais de sódio. Por causa da conserva, né? É da conserva, mas se nós possuímos uma alimentação com poucos alimentos industrializados, não tem problema comer uma conserva de vez em quando, bem tranquilo e bem seguro também. Olha, coisa boa, e vamos incluir mais ovo de codorna aí também na alimentação. Super prático, né? E com relação ao suco, tem gente que também acorda cedo, bate aquele sucão e fala, vou levar para a beira da praia. Como levar, como armazenar? Isso, é, sempre deixar bem refrigerado, então pegar uma térmica, uma bolsa térmica, botar bastante gelo. Eu até trouxe aqui esses gelos que eles não vazam, então a gente pode deixar congeladinho, botar ainda a térmica. E uma dica legal, sempre ter panos. Você distribui o gelo ou distribui essas caixinhas térmicas e você coloca os paninhos ao redor, porque o ar não circula e mantém mais refrigerado também. Então, onde sobrou um espacinho, encaixa um paninho de, esses paninhos convencionais, de prato mesmo, né? Ajuda. Se for o suco natural, mais cuidado ainda, porque ele vai perder mais os nutrientes e cuidado porque ele estraga mais fácil. Então, ali no máximo, quatro a seis horas depois da gente fazer e sempre refrigerado, né? Não ficar abrindo e fechando a térmica várias vezes, porque nisso de abre e fecha, vai esquentando de novo e pode ser que a comida estraga. É uma dúvida que a gente tem também, né? Se levar o suco, por exemplo, e não tá mais gelando, a térmica já esquentou, dá pra tomar esse suco ainda, essa fruta que já tá mais quentinha? É, melhor não arriscar, ainda que as frutas elas são menos assim, perecíveis. O que é mais perecível? Atum, ovo, maionese, então alimentos muito úmidos tendem a ser mais assim, perecíveis, ainda mais proteínas úmidas, né? Então, tentar evitar. Eu até trouxe um suco pronto, porque o suco pronto, ele é uma opção legal, porque ele já tá pasteurizado e existem sucos no mercado que eles são de ótima qualidade. Então, só olhar a listinha de ingredientes atrás, pra que seja um suco puro, não tenha vários açúcares e conservantes, né? Então, um suco integral, de boa qualidade, tá tudo certo. É uma opção legal também. E tá escrito, quando tem assim, sem adição de açúcares, isso daí é importante, né? Isso, é. Mas olhar também a lista de ingredientes, né? Porque todos os ingredientes estão colocados ali. E lembrar que a lista é feita do que tem mais para o que tem menos. Então, se, por exemplo, o açúcar, o sódio, aparecem entre os três primeiros ingredientes da lista, é que tem muito açúcar ou tem muito sal, né? Então, a ordem conta também. A ordem conta bastante. Bastante. Então, sempre olhar, até porque, às vezes, a indústria, querendo ou não, tenta enganar a gente, daí bota sem açúcar, mas, às vezes, lá no meio tem algum outro ingrediente que tem uma ação semelhante ao açúcar, né? Por exemplo, uma da imaltodextrina, que é açúcar. Então, no rótulo diz sem açúcar, mas lá vai ter imaltodextrina. Olha, pegadinha. O tempo todo a gente tem que estar em alerta, né, Amanda? Sempre, sempre olhar rótulo. E dos alimentos secos? Eu vi que você colocou aqui alguns nuts, castanhas. Isso. As castanhas são fantásticas, porque elas não precisam de refrigeração. Então, excelentes gorduras boas, né? É um salgadinho, que às vezes na pré a gente quer um salgadinho, né? Então, é uma opção legal. É uma delícia. Trouxe alguns biscoitos, porque não tem problema a gente levar um biscoito também, desde que seja um biscoito de boa qualidade, com pouco açúcar, né? Esse, por exemplo, é um biscoito de arroz, então ele é bem saudável, é uma opção, né? Tem pessoas que gostam muito de barrinha de proteína, então é pessoas que cuidam bastante a alimentação, querem cuidar as proteínas. A gente tem barrinhas de ótima qualidade, então também sempre olhar a listinha de ingredientes, né? Não tem problema nenhum. E aqui você fez uma aguinha com gelo e tem hortelã aqui junto? Hortelã, isso. Eu fiz uma água aromatizada, gente, é uma ótima ideia, porque essa água aromatizada não vai só servir pra gente se refrescar. O hortelã é super digestivo, então a gente come algumas coisas diferentes nas férias, né? Algumas coisas mais gordurosas, então vai ter uma função digestível que eu fiz. Eu deixei no congelador, então essa garrafa de água aqui na térmica, ela vai servir tanto pra manter o alimento refrigerado, como também já vai ser uma água geladinha, refrescante. Não, e fica uma delícia, com gostinho de hortelã. A gente pode botar também um gengibre, que também é bem legal, anti-inflamatório, então dá pra fazer umas misturinhas legais que vão ajudar na conservação do alimento e vai ajudar também a gente ter uma água diferente e nutritiva, né? Muito bom, adoramos as dicas. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Luana, adorei. Vamos chamar o Laércio, gente, novamente? Porque hoje é o encerramento do nosso farofa pelas praias de Santa Catarina. Cadê ele? Laércio, você viu? A gente deu várias dicas aqui no estúdio e eu quero saber como é que o pessoal tá fazendo essa farofa aí na Praia de Canas Vieiras. Ah, Maria, o pessoal tá aproveitando a melhor forma aqui, Maria. O pessoal que eu vi aqui, ó, trouxe de tudo. Trouxe até cueca virada, né? Cueca virada. Já ouviu falar cueca virada, Maria? O famoso cavaquinho, que é orelha de gato também, né? Até isso trouxeram pra cá, pra praia, Maria. Mas, ô Maria, eu quero te contar uma coisa. Que você lembra que lá em Laguna, lá em Laguna, aconteceu um caso lá da Dona Maricotinha com o Tibério, que uma moça disse que, ah, eu marquei o encontro com o Tibério, lembra? Lembro, claro que eu lembro. Pois é. E ontem a gente mostrou imagens aqui da Dona Maricotinha, nós instalamos aquela câmera lá, né? E aí ela descobriu. E ela me mandou um áudio, Maria Ester, não queira nem ouvir essa áudio, mas você vai ouvir comigo aqui, porque olha só, ela vai atrás de mim, Maria. Eu vou pra Joinville, mas ela vai atrás de mim. Escuta só, olha só. Ô, Lércio! Ô, Lércio! Ei! Pode parar aí o programa um instantinho, para, 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 que eu tô sabendo de umas coisas aradas. Tu tá bem soltinho, né? Tá estachando, né? Aham. Tá estachando. Como eu tô aí pra te puxar as orelhas. É... O que que tu andou, fa... Botando... Câmera... Escondido aqui na minha casa, pra mostrar as coisas aqui de casa, que foi? Que eu já fiquei sabendo. Sou triste, sou napa. Aham. Eu quero te pegar. Ah, tu vas e lá pra... Joinville, é? Vas pra Joinville, é? Semana que vem? Pois eu vou atrás de ti. Aham. Segunda-feira, eu vou atrás de ti lá em Joinville. Vou te pegar lá em Joinville. Tu acha que tu vas e escapar de mim? Vás? Ah, não vás. Aham. Não vai, não? Vou de atrás de ti. Outra coisa. O que que foi aquela mulher lá em Laguna, que diz que o Tibero marcou um encontro pra pescar com ela? O que foi aquilo ali? Tu me explica aquilo ali direito. Já tá me dando até um levanto de sangue. Tô sabendo de tudo, meu filho. E as coisas chegam no meu ouvido. É. As pessoas vêm me contar tudinho o que que tu tá aprontando. Tás muito soltinho. Tá. Me espera que segunda-feira em Laguna, não. Em Joinville. Ou te pego. Ou vou atrás de ti. Aham. Me espera, em segunda-feira. Tô chegando diretamente de Joinville. Lá vou. Vai ver. Me ferrei, Maria. Pensei que eu ia me livrar do Dona Maricotinha, mas não. Maria, tô ralado. Tá ralado. Ela vai até Joinville comigo. Você tá. Não, eu quero só ver vocês dois lá. Até Joinville comigo na praça, Nereu Ramos, eu vou estar lá. Dona Maricotinha, vai atrás lá. É isso aí que eu quero ver em segunda-feira. Vamos falar de tudo. Lavar roupa suja segunda-feira, inclusive, saber esse rolo do Tibério aí, hein? Será que ela tá com o Tibério ainda? Fiquei curioso pra saber. Pois é. Segunda-feira a gente descobre. Mas, Maria, mudando de assunto, de saco pra mala, vamos com o nosso Farofa aqui no A Tarde é Nossa. Ai, 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 ai. Maravilha, maravilha, né, Ingrid? Tudo bom, Ingrid? Maravilha. Gente, agora a gente vai brincar aqui no A Tarde é Nossa com o nosso Jogo das Palavras. Porque é o seguinte, presta atenção você de casa. No ano passado a gente deu um prêmio grande, quase 3 mil reais lá, com o Jogo das Palavras. Nós vamos, estamos notando, é a quinta temporada do Jogo das Palavras no A Tarde é Nossa. Já estou com a primeira participante, chega pra cá, por favor. Qual o seu nome? Fabiana. Ah, Fabiana. Fabiana, você é boa de memória? Não. Não. Quer desistir ou quer tentar? Não, bora lá. Vai tentar? Ó, lembrando, começamos com 200 reais. Na segunda-feira também teremos lá em Joinville, na Praça Nereu Ramos. Vamos lá com a primeira palavra, lembrando, eu falo, você repete, não pode soprar. Se alguém soprar a produção, observa também. A gente tira a pessoa e quem tá aqui assoprou também, a gente afoga lá no mar, tá bom? Vamos lá então. Fabiana, né? Fabi. Vem cá, Fabi, chega pra frente. Tá indo pra trás, tá com medo, Fabi? Ah, eu tô. Vamos lá. Baleia. Baleia. Baleia, chuva. Baleia, chuva. Baleia, chuva, asfalto. Baleia, chuva, asfalto. Baleia, chuva, asfalto, advogado. Baleia, chuva, asfalto, advogado. Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim. Baleia, chuva, asfalto, advogado e bandolim. Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim, barulhento. Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim e barulhento. Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim, barulhento, atlas Baleia, chuva, asfalto, bandolim Bandolim, asfalto, advogado Errou, errou Vai pra trás, vem pra cá você Qual o seu nome? Gabriel Gabriel, você é bom de memória? Mais ou menos Mais ou menos? Vamos tentar? Vamos lá 200 reais? Vamos lá Vamos lá então, boa sorte, Nereu Filho É com ele, Berimbal Berimbal Berimbal, amendoim Berimbal, amendoim Berimbal, amendoim, caipira Berimbal, amendoim, caipira Berimbal, amendoim, caipira, aplausos Berimbal, amendoim, caipira, aplausos Berimbal, amendoim, caipira, aplausos, ansiosos Berimbal, amendoim, caipira, aplausos, ansiosos Berimbal, amendoim, caipira, aplausos, ansioso, cadarço Berimbal, amendoim, cada... Cadarço Errou! É caipira! Vem você pra cá, qual o seu nome? Michel Michel, você é bom de memória? Não muito Quantas palavras você acha que vai memorizar aqui? Umas quatro Umas quatro, vamos ver se você passa disso então, hein? Baleia Baleia Baleia, chuva Baleia, chuva Baleia, chuva, asfalto Baleia, chuva, asfalto Baleia, chuva, asfalto, advogado Baleia, chuva, asfalto, advogado Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim, barulhento. Baleia, chuva, asfalto, advogado, bandolim. Barulhento! Vai pra trás, vem mais um aqui, vem mais um aqui. Qual o seu nome? Renan. Renan. Renan, é bom de memória? Não. Não? Quer desistir? Não. Não, vamos lá então. Berimbau. Berimbau, amendoim. Berimbau, amendoim. Berimbau, amendoim, caipira. Berimbau, amendoim, caipira. Berimbau, amendoim, caipira, aplauso. Berimbau, amendoim, caipira, aplauso. Berimbau, amendoim, caipira, aplausos, ansioso. Berimbau, amendoim, caipira, aplausos, ansioso. Berimbau, amendoim, caipira, aplausos, ansioso, cadarço. Berimbau, amendoim, caipira, cadar... Errou! Oh, é aplausos. Maristé, ninguém acertou. E a gente, claro, acumula o prêmio, vai para 300 reais no nosso jogo das palavras. Mas é segunda-feira, lá na Praça Nereu Ramos, em Joinville, segunda-feira. E a dona Maricotinha vai comigo na mala. Vai comigo na mala. A gente faz uma pausa, eu volto já já com a tarde nossa, porque tem mais. E jogo da música, não sai daí. Estamos de volta com a tarde é nossa e eu tenho um recado para vocês. Olha a novidade que o Super A está trazendo para vocês economizarem ainda mais. Plantão Super A. Toda segunda quinzena do mês, um final de semana, sábado e domingo, com as melhores ofertas. Além, é claro, do Super Finde, que é o primeiro final de semana do mês, é uma segunda oportunidade para economizar. É hora então de aproveitar o Plantão Super A, dias 17 e 18 de fevereiro. Olha só essas ofertas. Tem também o Lava Roupa IP, 3 litros, R$ 27,90. Fralda descartável, Ruggs, Supreme Care, R$ 69,90. Super A, atacadista, variedade e qualidade, os melhores preços em Blumenau, Balneário Cambriú e também Florianópolis. Aqui na Tarde é Nossa. Recado para vocês. Gente, acerte e ganhe, valendo R$ 220,00. Quantas bolinhas tem no vidro? Alô? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quem fala? É Tatiana, prazer falar contigo. Prazer. Tatiana? É Tatiana. Tatiana, Tatiana. Você fala da onde, Tati? É do Cobrasol. Cobrasol. Olha, vamos lá então. Tati, eu ouvi alguém gritando aí no fundo. Você está com criança aí? Sim, sim. Quem que é que está com você? É, meus dois sobrinhos. Ah, meu Deus. Manda um beijo pra eles aí, ó. Que eles te deem sorte, então. Ó, a Maricete está mandando um beijo pra vocês. Um beijo pra eles, ó. Ó, eles mandaram pra ti também. Queridos. Então vamos lá, Tati. Você está vendo aí o nosso vidro com as bolinhas. Já saiu um palpite ontem. E eu quero saber quantas bolinhas tem aqui, valendo R$ 220,00. Vai lá, boa sorte. É, 48. 48 bolinhas. Será que tem 48? Ontem a gente falou, alguém falou que tinha 20 e a nossa produção disse, não, tem mais. Então você está na dica e você está dentro do número de ter mais de 20. Agora, será que tem 48, produção? Sim ou não? 48 bolinhas? Não. Não, Tati. Menos. Tem menos. Ah, tá. Não sai mal. Tem menos. Mas, ó, faz assim. Liga de novo pra você dar o palpite. Pega a criançada aí. Continua ligando porque semana que vem tem mais a Sete Ganho. Pode ser? Tá certo. Muito obrigada, hein? Beijo. Bom final de semana pra vocês. Obrigada. Ah, gente. Então agora pelo menos a gente já tem, né? O mínimo e o máximo. Entre 20 e 48 bolinhas aqui no Sete Ganho, valendo 220. Semana que vem, segunda já, 240 reais. E chegou a hora de mais brincadeira. É o jogo da música. Mas hoje o nosso jogo da música vai ser diferente. Vai ser na rua, com o Laércio, que tá chegando por aqui. Eu quero ver como é que ele vai aprontar essa brincadeira da rua. Ele que ama. Ele é o principal fã do jogo da música. Né, Laércio? Ai, Marista, se você soubesse o que aconteceu agora, depois eu conto pra você. Dá aqui a ficha. Obrigado. Mostra lá, mostra lá, Né, mostra lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O apresentador esqueceu a ficha dentro do carro e pediu pra produtora ir buscar. Claro, ela foi eficiente. Subiu uma barranca ali, meio engatando a primeira... Assim, ó, lá vai, ó. Lá vai ela descendo, ó. Lá vai ela descendo ao vivo na tarde. Obrigado, Ingrid. Bom, a gente vai brincar, ô Marister, aqui com o jogo da música no A Tarde É Nossa. Estamos aqui com o pessoal do grupo de pagode. Qual o nome mesmo do grupo? Resenha do Latino. Resenha? Do Latino. Por que Resenha do Latino o nome do grupo? Porque é do Latino. Ah, é? Você é o Latino? Eu não sou o Latino. Não é o Latino do Festa no AP? Não, eu sou o original, né? Ah, é o original. Isso. É festa no condomínio daí? Não, pra ele, Kelly. É no AP não, mas é no centro, né? No centro, no centro? No centro. E há quanto tempo tem esse grupo já? Meio. Quanto tempo? Olha pra cá, olha pra câmera lá. O grupo é formado recente, mas eu venho trabalhando como freelancer em várias equipes aqui de Floripa. A gente decidiu formar com uma equipe de freelancer. Já faz três anos que eu trabalho aqui e desde esses três anos pra cá todos os freelancers têm trabalhado comigo. E daí a gente decidiu firmar o time, né? Aí agora fechou a Jenny, o Gui, o outro Gui que chegou agora, o Gustavo. E juntaram a paixão pela música, né? Paixão e o trabalho real, né? Claro. Tipo, a gente vive disso e respira isso. Certo. Vamos brincar então? Vamos trabalhar. Vamos lá, então. Chega pra frente aqui e eu vou chamar, claro, ela. Vem pra cá, Ingrid. Vem pra cá, Ingrid. Porque ela vai preencher o time, porque tá faltando um integrante aqui nesse caso, né, pro time. Tá aqui, ó, três contra três. Lembrando, as charades aqui, ou elas formam, quase formam ou ajudam a lembrar. Hoje estamos fora do estúdio, aqui no restaurante Trilegal, né, Ingrid? Um restaurante legal aqui, que a gente tá aqui com o pessoal, o pessoal vai acompanhar. A gente vai fazer essa festa aqui em Canas Vieiras. Charada na tela, a primeira pra você de casa ver e a gente fala pro pessoal aqui. Vão anotando, gente, vão anotando, ó. Vamos lá. A galinha tem, a galinha tem, mas, não falem, anotem, mas, profissional responsável por cuidar de crianças. Essas dicas ajudam a lembrar o nome dessa música tempo pras equipes. E agora? A galinha tem, profissional responsável por cuidar de crianças. Essas dicas ajudam a lembrar o nome dessa música. Que música será essa? E agora? Já sabe, Nereu? Já matou a charada? Calma, calma, calma. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar. O tempo acabou. Acabou, acabou o tempo, acabou o tempo. Agora eu quero saber. Vou começar com ela que tá com mais dúvidas. Chega pra cá, Nereu? Qual é o nome da música? Não faço ideia. Não faço ideia o nome da música. Quer arriscar? Não quer arriscar? Muito bem. Vou com vocês aqui. Não, vocês têm que falar. Olha, o que a gente pensou... Qual o nome da música? Menor ideia. A gente pensou pena babar. Pena babá. Pena babá. Será que tem uma música chamada Pena Babá? Não, de longe. Hã? Não, não tem, eu acho. Não tem? Não tem? Não tem dica de quem é? Não, não tem dica. É difícil. Essa? Então não. Não? Posso pedir pra revelar? Revela a música, vai lá! O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz a pagada Sabe que eu sou cria e não dispenso, não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tá aí, perna bamba! Tocou pra caramba no carnaval Vocês cantaram essa música? Tu canta essa música já, não? Não, não fazia a menor ideia Mas já ouviu essa música? Já, claro Imagina, se não ouviu essa música Você tá onde? Tá em Nárnia, né? Hoje, hoje ele tá no RH Pois é, ó, viu? Vai perder emprego Vai ficar de pé na pampa Vamos lá, então, com a próxima charada Vou tentar facilitar pra vocês, tá? Charada na tela do A Tarde é nossa Jogo da Música hoje Fora Abreviatura de Transtorno Obsessivo Compulsivo Abreviatura Mais Apelido de uma sílaba de Débora Apelido de uma sílaba de Débora Mais O Mágico Faz Essas dicas quase formam o nome dessa música Tempo pra eles Vai lá Qual será a música? Vou repetir Abreviatura de Transtorno Obsessivo Compulsivo Mais Apelido de uma sílaba de Débora Como é que você chama a Débora pelo apelido? E o Mágico Faz O que o Mágico Faz? A janta O café O que que ele faz? Essas dicas quase formam o nome dessa música E agora? Será que eles vão adivinhar? É o nosso jogo da música hoje Aqui no A Tarde é nossa Vamos lá O tempo está acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Bom, vou começar Vou começar com você de novo Qual é o nome da música? Toque de Mágica Calma Qual é o nome da música? Toque de Mágica Tá bom Como é que você chegou? Quero saber agora Abreviatura de Transtorno Obsessivo Compulsivo Toque Toque Apelido de uma sílaba de Débora Dé Tem uma sílaba? Tem certeza? Ok O Mágico Faz? O Mágico Aí eu falei que quase forma Toque de Mágica Acertaram Revela a música Vai lá Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de Mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Dar o que? Um toque de Mágica Baby Muito bem acertado o ponto pros dois times Ou seja, tá empatado Tá um a um Vamos pra próxima? Vamos lá, vamos Vamos lá então Charada na tela do Atarde É nosso jogo da música direta praia Vamos lá Conjunto de cartas Conjunto de cartas Mais Primeira nota musical Mais Veículo espacial que contém explosivo Essas dicas ajudam a lembrar o nome dessa música Tempo pra eles Vai lá Vou repetir pra você que tá em casa acompanhando a Tarte a nossa Conjunto de cartas O que é um conjunto de cartas? Mais Primeira nota musical Mais Veículo espacial que contém explosivo Essas dicas ajudam a lembrar o nome dessa música E agora? Qual será a música? Eles tão pensando Eu vou dar um tempinho pra eles Inclusive pra você que tá em casa agora acompanhando a Tarte a nossa Aliás Quero reforçar Segunda-feira A partir de segunda Até quarta Nós vamos estar em Joinville Uma segunda-feira Na Praça Nereu Ramos Lá em Joinville A dona Maria Cotinha vai comigo Vai ser um rolo danado Mas vai ser muito legal Vai ser um programa bem divertido Você aí de casa não pode perder O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Muito bem Tô comemorando aqui E vou começar então com eles Qual é o nome da música? Barulho do Foguete Baralho É baralho ou barulho? Barulho A gente botou aqui baralho Mas a gente tem a suposição que é barulho Barulho, ok Qual é a música? Não faço ideia Nada Vamos passar junto aqui Pra ver se a gente se entende Vamos lá Conjunto de cartas Baralho Baralho Primeira nota musical Ah, ufa, hein? Pensei que você só sabia, hein? Agora veículo espacial Que contém explosivos Nunca pegou um? Nunca? É foguete E aí eu falei Que essas dicas ajudam a lembrar Revela a música Vai lá! Que pena que vocês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Muito bem, ponto pra vocês! Barulho do foguete Olha lá, tem dancinha, tem dancinha Dança, olha lá Tem dancinha Tem dancinha Muito bem, vem pra cá agora Vamos agora pra mais uma série Tá dois a um Vocês ainda conseguem virar, tem mais duas charadas Pra fazer, tá bom? Antes da gente ir pra próxima charada, eu quero perguntar Tem apresentação nesse final de semana de vocês, nos próximos dias? Tem! Hoje tem? Hoje não, mas amanhã tem? Também, domingo Aonde? Domingo a gente vai estar em Lages, na UFOS Lages, vamos subir a serra? Vamos subir a serra Muito bem, na UFOS? Isso O que é UFOS? É um bar? É um É um pub? É um bar, né? Pub é bar, né? Ficou chique agora Falar um pub, né? Pub Vamos lá, então Com mais uma charada na tela do A Tarde é Nossa Nosso jogo da música nesta sexta-feira Vamos lá Você usa Para curtir O carnaval Mais Letra que parece Uma cobra Essa dica Forma o nome dessa música Tempo pra eles, vai lá E agora Essas dicas formam O nome dessa música Você usa Para curtir o carnaval Mais letra Que parece uma cobra Que música é essa? E agora? Fica na dúvida também Qual será Essa música? Lembrando que Está 2 a 1 Se empatar agora Pode acontecer Do time que está perdendo Virar ainda Aqui no A Tarde é Nossa Eles estão pensando Vocês aí de casa também O legal dessa brincadeira É que você junta a família toda Para você interagir Aí você junta a família toda Em casa E brinca também com a gente Aqui no A Tarde é Nossa Lembrando que Segunda-feira Estaremos em Joinville Tomara e Cotinha vai junto Vai na mala O tempo está acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Eu quero saber agora Eu vou começar claro Com quem está perdendo Vocês que estão perdendo Qual é o nome da música? Fantasias Fantasias Ok Qual é o nome da música? Não sei Deixa eu ver o que ele colocou Ele é doente Não, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível É o que que está aqui? Cooler Cooler Que a gente bota Tem uma música chamada Cooler? Deve ter Tem Atenção O RH do SEC acaba de abrir vaga Para a nova produtora No A Tarde é Nossa Eu te amo Vamos lá Você falou que é Que música é? Fantasias 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 Acertaram Revela a música Vai lá Deixa eu pensar Você aqui Muito bem Agora empatou o negócio Parabéns Você usou a cabeça Ali, ali, olha lá Bom, eu quero ver se essa alegria vai durar até o final do programa Vamos lá Ou agora, lembrando, ou agora Eles ganham Ou agora eles ganham Chegaram perto de vocês Vamos com a última charada do nosso jogo da música Vamos com a última charada do nosso jogo da música Na tela Limite que demarca um país Limite que demarca um país Essa é a dica Tempo para eles E agora, pode ter pegadinha Pode ter pegadinha Pode ter pegadinha Pode ter pegadinha Como também não pode ter pegadinha Não é? E agora Limite que demarca um país Já sabe Essa é de rosa Já sabe Ela está pensando E lembrando que o pessoal Enquanto está fazendo aqui O pessoal aqui no restaurante Vai ter Não falem Fiquem quietos Mas já sabe Faz sinalzinho de joia para mim Já sabe Não fala alto É isso Agora Será que eles vão saber? E agora O tempo está acabando O tempo vai acabar O tempo Acabou Acabou o tempo Acabou 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 Chega mais aqui comigo Nereu Vamos lá Ou agora vocês ganham Ou agora vocês ganham Vamos lá Qual é o nome da música? Tem pegadinha Tu falou Não, eu falei Pode ter Como pode não ter Tá Eu acho que é Menino da porteira Menino da porteira Foi longe, hein? É, se passou Vem cá Ele não fala Nossa língua Qual é o nome Da música? Fronteira Fronteira Um é Menino da porteira Toda vez que eu viajava E aí vai E outro é fronteira Menino da porteira Eu sei que tem essa música Fronteira eu não sei Eu vou pedir para revelar E ali vai dizer Se vocês ganharam Ou vocês ganharam Revela pra gente Vai lá Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passe Abra a porteira No coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você vai tomar cerveja Se quer isso Bora Se não Nem beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passe Abra a porteira No coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você vai tomar cerveja Se quer isso Bora Se não Nem beija Você tá cruzando a fronteira Muito bem É fronteira Não é Menino da porteira Eu errei de propósito Ah, tu errou de propósito É que ele falou Que eu ia ser demitido Ah, você quis garantir o emprego Ó Agradecer a vocês Então O time que estava Ele Qual o nome mesmo? O Gustavo e o O Latino Que não é da festa no AP Mas tem um AP Acabaram ganhando Com a nossa produtora A Ingrid Espero que ela não tenha roubado Tá, Ingrid? Muito bem, gente Agradecer a presença de vocês aqui Agradecer principalmente A sua audiência A sua companhia Obrigado Esse foi o nosso farofa Do a tarde A nossa circulando As praias de Santa Catarina Semana que vem A gente circula Outras cidades Daí Metendo o pé na estrada Mas eu quero encerrar com música Agradecer nesse espaço Que a gente está hoje aqui Restaurante Trilegal E é Trilegal Vocês cantarem pra nós Vai lá Canta pra nós Vai lá Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nossa decades de ouvir eu A gente tá ali A gente que vem Eu vou deixar Tchau, tchau.